Eu não tenho dúvida que, após o nosso pronunciamento, o representante da família irá falar e esclarecer o que nós estamos aqui colocando. Eu queria a atenção de todas e todos do plenário, porque eu vou, deputada Sâmia, listar aqui alguns fatos comprovados. Eu vou ser cuidadoso, na leitura, deputado Paulo Ramos, dos fatos. Em maio de 2003, na Cidade de Deus, um técnico de refrigeração foi morto em uma operação policial. Quem são os dois policiais que mataram esse técnico de refrigeração? Adriano da Nóbrega, depois se tornou um dos maiores bandidos da história do Rio de Janeiro, e Fabrício Queiroz. Trabalhavam juntos no 18º Batalhão, amigos de longa data. Em 2003, começa essa história registrada. Em outubro de 2003, cinco meses após o assassinato, o então deputado Flávio Bolsonaro apresenta uma moção de louvor a Adriano da Nóbrega. O mesmo, assassinado no domingo. Flávio disse que Adriano desenvolveu a sua função com dedicação e brilhantismo. Palavras do então deputado Flávio Bolsonaro. Em janeiro de 2004, importante que eu estou dando as datas, se não forem verdadeiras, contestem aqui. Em janeiro de 2004, Adriano é preso pelo assassinato de um flanelinha que, na véspera do crime, havia denunciado um grupo de milicianos. Em junho de 2005, um ano e meio depois, Flávio Bolsonaro concede medalha Tiradentes, a maior honraria da casa, a Adriano. Ele não pôde receber a medalha no Palácio Tiradentes, porque ele estava preso, mas a medalha foi entregue dentro da prisão para o Adriano. Em outubro de 2005, quatro dias após a condenação de Adriano, o deputado federal Jair Bolsonaro faz discurso aqui da Câmara, elogiando e defendendo Adriano, e vai no seu julgamento, vai fisicamente no seu julgamento. Percebam as profundas relações que envolvem a família Bolsonaro com este senhor Adriano, assassinado, neste domingo. Mais do que isso, em março de 2007, o Queiroz, Fabrício Queiroz, que já é famoso, todo mundo sabe quem ele é, porque ele já foi noticiário, organizando rachadinha de gabinetes, ele, amigo de Adriano, ele é contratado para trabalhar no gabinete de Flávio Bolsonaro. E contrata a ex-mulher de Adriano para trabalhar também no gabinete. Mais do que isso, em junho de 2008, nós criamos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a CPI das Milícias, que todos aqui sabem do resultado que deu. O deputado Flávio Bolsonaro votou a favor, eu sou honesto aqui para falar a verdade, deputado Ottoni, Flávio Bolsonaro votou a favor da CPI, mas, na época, abre aspas, frase do então deputado Flávio Bolsonaro, sinceramente não acredito que essa situação aconteceria na favela do Batam, seja regra entre as milícias, onde os jornalistas foram torturados. Em muitas comunidades onde residem policiais e bombeiros, eles se organizam para que o tráfico não impede nessas regiões, sem visar lucro, sem exigir cobrança de nada. Me diga um lugar onde milícia não tem lucro e não opera com terror. Eu duvido que me apontem um único lugar. Defendeu abertamente as milícias. Assim como o deputado Jair Bolsonaro defendeu a legalização das milícias daqui, do plenário, abertamente. Percebam, senhores, como a gente tem um longo histórico desta família relacionado à ação das milícias, relacionado ao crime organizado e relacionado a uma das figuras mais violentas da história do crime do Rio de Janeiro, que é o senhor Adriano Nóbrega. Mais do que isso, em agosto de 2008, Adriano é preso novamente pelo atentado contra um pecuarista, Rogério Mesquita, inimigo de bicheiros. Em dezembro de 2008, Jair Bolsonaro critica o relatório final da CPI. Em dezembro de 2013, Adriano é expulso da PM por envolvimento com o jogo do bicho. Em abril de 2016, a mãe de Adriano, a mãe de Adriano, na lei da sua ex-mulher, é nomeada assessora do deputado Flávio Bolsonaro. Em dezembro de 2018, revelado o esquema de rachadinhas na LERJ, onde há uma escuta telefônica dos telefones do senhor Adriano da Nóbrega, que indica, ele dizendo, e isso está na mão do Ministério Público, ele dizendo que parte do dinheiro, parte do dinheiro, obtido na rachadinha do gabinete do hoje senador Flávio Bolsonaro, chegava nas mãos do próprio Adriano, do próprio Adriano. Isso é dinheiro público desviado de funcionário, que ia para enriquecimento ilícito, isso está sendo investigado, mas tem o Adriano, não sou eu, tem o Adriano dizendo que esse dinheiro ia para ele, numa conversa dele com sua mulher. É muito grave o que está acontecendo aqui. É muito sério o que está acontecendo aqui. É preciso que a família se pronuncie, é preciso que seja investigado as relações com o crime organizado. Essa família hoje está no topo da República Brasileira, ganhou uma eleição. Mas nós precisamos saber que relações históricas são essas, de uma pessoa importante no gabinete, de uma pessoa investigada por fraudes no gabinete, e por relações absolutamente promíscuas com um assassino de aluguel, com um matador. Não é possível que uma família de polícias se relacione dessa maneira, com milícia e com matadores. Isso é muito grave. Ao lado do tráfico, a milícia opera o terror sobre a vida dos mais pobres. Milícia é máfia, tem projeto de poder, domina a vida das pessoas, domina a economia dos lugares. São muitos interesses sobre as milícias colocadas nesse momento. Não é admissível que um presidente da República silencie diante disso. Talvez vocês conheçam um episódio histórico chamado A Noite dos Longos Punhais. Quem estudou o nazismo sabe disso. Talvez no domingo a gente tenha tido na história do Brasil o domingo dos longos punhais. Façam o paralelo para entender o que eu estou dizendo. Talvez esse domingo tenha sido no Brasil o domingo dos longos punhais. Onde interessa a alguns setores que antigos aliados deixem de existir. Aos longos punhais. É muito importante que a gente preste atenção que muitos estavam interessados na morte do Adriano porque ele sabia de muita coisa. Ele foi morto com 13 telefones celulares. Ele tinha muita gente para falar. Mas é importante que as relações espúrias desse criminoso com tanta gente da vida pública sejam esclarecidas. E essa casa não pode se calar em nome da democracia. Convoco, senhor presidente. Deputado Eduardo Bolsonaro, tempo de liderança do PSL.